Música Mais de 15 mil agricultores familiares receberam o pagamento de 157 milhões de reais do seguro da agricultura familiar da safra 2012-2013. O seguro é destinado a quem teve mais de 30% de perdas na produção. Para ter acesso ao seguro, o agricultor familiar deve ir ao banco levando em mãos as notas fiscais de despesas na lavoura e formalizar a comunicação de ocorrência de perdas. Para quem fez financiamento, o seguro paga 100% de cobertura e mais uma parcela de renda limitada ao valor de 7 mil reais por agricultor. De Brasília, Mara Kenupi. Música